Olá, bem-vindos a mais um Educatol. Hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente, um formato webinar, porque estamos com um convidado muito especial. Hoje a gente está recebendo o Rafael Ávila, que é diretor de inovação do Grupo Anima. Ele vai contar para a gente sobre inovação como professor e também na gestão. Oi, Rafael, tudo bom? Queria que você se apresentasse. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para participar aqui do Educatol. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, professor, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com todos vocês. Bom, eu sou conhecido no Grupo Anima como Rafão, então quando me falam Rafael, eu geralmente não atendo. Eu comecei a minha trajetória docente nas escolas do Grupo Anima em 2004. Eu sou professor da área de Relações Internacionais, sou especialista em assuntos relativos a essa área. Mas acho que a minha trajetória teve uma grande virada quando, em 2010, eu comecei a perceber que o modelo que eu usava para lecionar não estava atingindo mais os alunos da forma que eu conseguia antigamente. Talvez havia uma ilusão de que eu era deficiente no processo de ensino, mas isso não se refletia no processo de aprendizagem. E foi nessa época que eu comecei a tentar inventar, fazer umas coisas diferentes em aula. Seja atividades de simulação, que é uma coisa muito comum nas relações internacionais, seja o uso de jogos como ferramenta pedagógica. Então, fui tentando, de alguma forma, criar estratégias diferentes e abordagens diferentes para fazer com que meus alunos aprendessem mais e resgatassem um pouco essa vontade de estar na escola. E, com isso, me tornei um crítico ao modelo lecture, de palestra, um modelo totalmente unidirecional e passivo. E eu comecei a escancarar isso, a comentar isso em todos os cantos da ânima. Até que eu recebi um convite, no final de 2013, para comprar uma área que eles estavam criando, que era uma área de inovação, e cujo único e simples objetivo era mudar o paradigma da educação na ânima. Então, eu comecei a trabalhar no final de 2013, 2014, com inovação voltada ao processo educacional. Como foi esse processo? Desde que começou até agora, tanto na sua trajetória como professor, como dentro dessa gestão da inovação? Eu acho importante, porque para um grupo do tamanho da ânima, a gente precisa fazer um movimento que mantenha a qualidade da nossa atuação como professor, mas também que permita uma escala. A gente sabe que muitos, mas muitos professores inovam, mas eles ainda estão dentro das suas salas de aula, eles fecham a porta e ali eles fazem o que querem. E isso é muito bom, por um lado, porque permite ao professor a autonomia para estabelecer novas abordagens, novas estratégias, mas, por outro lado, ele não replica aquilo que ele faz de positivo, porque ele estava circunscrito naquele ambiente ali que é dele. Então, o desafio que a ânima tem, que outras escolas têm, é essas boas práticas que os docentes fazem, como é que elas são estruturadas, quais são os indicadores de qualidade, como é que isso pode ser escalado, como é que isso pode ser compartilhado, como é que isso pode ser mensurado. Então, o desafio não é inovar na sala de aula, ou por isso simplesmente, mas é de inovar num conjunto maior, numa escola, numa universidade, ou num grupo educacional. E, para isso, a gente precisa de ter muito método, e formação de pessoas. Então, eu acho que o grande desafio que a gente teve nesses últimos anos foi mostrar para as pessoas que é possível inovar, é possível inovar em escala, mantendo a qualidade, e é possível com que a gente traga exemplos de outros colegas e de outros professores e trabalhe em cima disso, construindo qual é o nosso modelo de inovação. Porque o que a gente não pode fazer é simplesmente pegar um modelo de inovação que está pronto, ou posto para uma realidade, e tentar construir na nossa escola. Isso não faz sentido. Ela é construída com todos os atores dentro da escola. Como dá alguns exemplos de como evoluiu do começo até agora, o que você vê que avançou e que questões você coloca sempre nesse processo? Então, o que se coloca sempre como desafio eu brinco que é a teoria da justificação do sistema, né? Porque as pessoas começam a defender o status quo mesmo que ele não faça mais sentido. Por simplesmente ser o status quo. Então, quantas vezes a gente ouviu assim ah, mas o MEC não permite, mas os alunos não vão gostar, mas os professores... E era muito um achismo, não era uma coisa real. Tanto que a gente começou, quando a gente começou a fazer uma série de processos, outros tantos professores foram aparecendo, querendo mostrar suas inovações. Mas a gente trabalhou, professor, a partir de cinco grandes pilares. A mudança do professor. O que significa? Não há nenhum processo de mudança na educação que possa prescindir do professor. Segundo, é muito importante com que a gente crie um objetivo muito claro do que a gente quer inovar. E no nosso caso, a gente começou com o que a gente chama de projeto de vida e carreira. O projeto de vida era uma forma da gente encontrar quem é o aluno, o que ele sabe, como ele aprende, o que ele deseja, de forma a possibilitar uma personalização da trajetória dele com a gente. Ao mesmo tempo que a gente desenvolvia habilidades socioemocionais. Então, começou com um projeto. Esse projeto se tornou... A gente construiu quais seriam essas habilidades socioemocionais que a gente gostaria. A gente desenhou todas as atividades no papel. Encontramos um parceiro. Começamos a desenvolver os jogos e atividades online. Criamos um modelo híbrido. E daí fomos fazer os testes. Formamos professores, obviamente. E fomos fazer o teste. Então, esse foi um projeto que nos levou, pelo menos, dois anos, dois anos e meio, a ele sair do papel e ele começar a mudar. Se implementar. Exato, exato. Mas sempre, assim, com resistência de todas as partes, se vocês vão imaginar. Com a tecnologia falhando. Com a gente tendo que ir e vir. Mas isso é normal no processo de inovação. Então, o professor mudando e o que a gente objetiva entregar para além dos conteúdos, nos fez ter que rediscutir o currículo. O currículo, entendido como essa experiência de aprendizado do aluno, que ela teria que ser mais flexível, ela teria que ser mais híbrida. Então, a gente começou a construir esses currículos que, hoje, na Anima, a gente chama, a gente tem o E2A, que é o nosso projeto, e uma educação 4.0. Ela é naturalmente híbrida, hoje. E aí, a gente precisava, também, no quarto pilar, de muita tecnologia. Mas a tecnologia, não como um fim em si mesmo, mas como algo que nos ajudasse a criar essas trajetórias. Então, a gente conversou com muitas startups, com empresas, e nós fomos nos alinhando, tornando parceiros, construindo as coisas. E, por fim, a gente começou a mudar os espaços de aprendizagem. E aí, a gente começou a criar salas de aulas diferentes, laboratórios, espaços de experimentação. Então, é um processo que, hoje, se ele já está mais maduro, na Anima, as pessoas não devem se enganar que é um processo de cinco anos, cinco anos e meio. E que muita gente que não concordava não está mais com a gente. E tantos outros projetos que a gente começou, eventualmente, falharam. Mas a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar. Isso era muito importante. Legal. Rafael, como que funciona, hoje, esse processo na Anima? O que vocês estão... Como... Se você puder dar uma ilustração para a gente de hoje, como que é, lá dentro da Anima, que funcionam todos esses processos, como que é a sala, como que é o professor, como que funciona a inovação? Hoje, a inovação, durante os primeiros anos, ela atendeu a um núcleo, a uma vice-presidência chamada Vice-presidência de Desenvolvimento Acadêmico e Inovação. Essa estrutura não existe mais. Mas, o que aconteceu foi super interessante, porque a gente, de alguma forma, conseguiu contaminar outras áreas, no bom sentido. a gente conseguiu demonstrar que a inovação não era um privilégio de uma única área, que a gestão de pessoas poderia inovar, que o marketing poderia inovar, que a TI, obviamente, que já está ligada a processos inovadores, poderia também inovar. Então, essa temporada em que a gente fez parte de uma grande vice-presidência nos ajudou a criar a cultura da inovação na Anima. Após essa fase, a gente, a inovação hoje, ela está dentro do Instituto Anima. E olha que movimento interessante. A gente deixa de se preocupar única e exclusivamente com a Anima e passa a ter uma visão de que nós podemos contribuir para a educação do Brasil. Então, eu não atendo mais tão somente a Anima, ainda que, obviamente, pela minha trajetória como professor nas escolas, isso seja muito natural. Mas, hoje, a gente quer alcançar escolas de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, outras universidades. Tanto é verdade que o nosso curso que a gente tem em parceria com a Finlândia vai ser ofertado agora a primeira turma para escolas que são vistas como concorrentes nossas e que, para nós, são escolas que podem ser parceiras. Então, a gente vai ter uma turma com profissionais, professores e diretores de outras escolas do Brasil porque a gente acha que a gente precisa compartilhar esse tipo de conhecimento. Muito interessante isso porque é o que a gente pensa também que a gente precisa deixar de ser, para inovar, a gente precisa deixar de ser concorrente e passar a ser, a colaborar, né? A economia criativa é a colaboração. Você falou que a Ânima está caminhando para o modelo híbrido, pelo que eu entendi. Esse modelo híbrido eu vi que começou a ser feito por algum, por uma das unidades da Ânima lá em Santa Catarina e depois o presencial pelos demais. Esse modelo está evoluindo? Qual é a proposta dele? A gente começou, esse projeto ele começa, como eu falei, em 2014, ele vai se amadurecendo, mas à medida que a gente foi tendo a experiência de que a gente pode fazer uma educação em que o aluno receba todo o conteúdo ou parte significativa do conteúdo em um momento assíncrono e que ele vem para a sala de aula para que o aprendizado seja significado, a gente viu que isso é muito bem sucedido no projeto de vida e nas habilidades socioemocionais. E isso acabou que naturalmente foi uma decisão da Ânima de parar de operar no 100% online. Então a Ânima tomou essa decisão, uma decisão corajosa mas arriscada de que a gente não ia operar mais os cursos 100% online e que a gente ia oferecer isso, a gente ia oferecer uma educação em que a gente poderia trabalhar as dimensões do conteúdo no online e a dimensão dos encontros significativos da aprendizagem significativa no presencial. Só que a gente obviamente não para inovação a gente não tenta fazer uma virada plena. A gente cria os MVPs, os protótipos e a gente vai aprendendo como é que essa inovação acontece. Depois que a gente aprende é que a gente vai ampliando quais são os resultados, os indicadores. Então a gente começou com alguns cursos, depois algumas unidades, algumas escolas e hoje isso já faz parte da grande mudança que a Anima tem para os seus currículos. Qual é a perspectiva pensando, porque você falou de uns cinco anos, dos quais, dois ou três, onde você imagina que vai chegar com o amadurecimento de todos dentro desse processo? Eu não encaro o nosso segmento de educação como um lugar só das universidades. Então eu conheci muitas escolas de cursos livres, inovadoras, a KELS, Pilot, a Péria Estróica, os cursos online, o Udacity, o DMAI, a Educar. Eu vi muitos modelos de educação formais e informais que eles operavam entre esses dois universos, ou 100% online, ou 100% presencial. Ainda que o MEC permitiu uma carga de 20% e agora é de 40%, né? Então eu sempre falava com essas escolas de cursos livres que era o seguinte, eles faziam muitas críticas à universidade, a universidade é muito tradicional, a universidade não inova, a universidade está engessada, e eu falava, olha, eu concordo com vocês, mas não se engane, porque na hora que a universidade perceber que ela pode fazer o mesmo que vocês fazem, ainda mantendo para aqueles que querem esse modelo mais tradicional, elas vão virar gigantes. Então, a gente não poderia, a universidade não podia ignorar essas escolas de curso livre, seus métodos inovadores, seus conteúdos, como essas escolas também não deveriam ignorar o que a universidade pode fazer. Afinal de contas, fazer parte da universidade é entender que a gente tem que criar senso crítico, e quando a gente percebe que a gente está fazendo algo que não faz mais sentido, a gente se reinventa, é mais lento, obviamente, mas esse mundo vai caminhar, tanto nossas escolas formais quanto as informais, elas vão caminhar para o mesmo lugar, e que vai ser essa educação híbrida com metodologias de aprendizado que ocorram, que sejam significativas, e aí a gente conhece N modelos, etc. Então, elas vão convergir para o mesmo lugar. É lógico que a universidade está sendo mais lenta nesse sentido. Que tem outro lado do ritmo, elas têm toda uma série de regulações, então a gente entende que não é uma coisa tão simples assim, mas... Claro. Então, Rafael, sobre essa história do projeto de criar o aluno para a vida da universidade virar um projeto de vida do aluno, a gente ficou sabendo, você contou para a gente, o ioga está virando uma disciplina aí, e você acredita que no futuro vai virar uma disciplina mesmo. Eu queria que você contasse para a gente como que funciona isso. Então, a gente, na verdade, quando eu falo dos espaços de aprendizagem, do projeto de vida, do currículo, isso tudo já nem é mais da área de inovação, né? Quando se implementa, já não é o nosso trabalho mais cuidar disso. Quem cuida disso hoje é a nossa vice-presidência acadêmica. E aí, a gente tinha um desafio na inovação de continuar provocando mudanças e processos. Então, a gente criou um programa de empreendedorismo e criação de startup para alunos, que ficou conhecido como Anima Neste. A gente começou a desenvolver disciplinas acadêmicas tradicionalíssimas, inclusive, em formato de aplicativo de celular, uso de inteligência artificial para ajudar o aluno academicamente e muita coisa ligada à tecnologia, às edtechs e tudo mais. Mas tem um componente que é um componente que nos faz muita falta e que é muito relevante, que é o componente humano. Então, eu me envolvi na Kundalini Yoga por uma questão pessoal e aí eu comecei a ver os benefícios que a Yoga trazia, traziam para mim, para os meus colegas, do ponto de vista do corpo, da mente, do espírito. E eu pensei, gente, se a gente está trabalhando soft skills com os alunos, por que não trabalhar com skills que são mais sutis? A inteligência intuitiva, a resiliência, a capacidade de enxergar o outro, e aí casou muito dessa coisa que eu estava aprendendo na Yoga, tanto que eu estou me formando professor de Kundalini agora nesse ano e eu propus a fazer uma disciplina que trabalhe os valores humanos universais, me inspirei no Sponville, mas também nos grandes filósofos e comecei a fazer uma ponte de como essas discussões sobre coragem, justiça, prudência, boa-fé, compaixão se relacionavam com a Yoga, que é uma Yoga que gosta muito da prática, física, será que a gente pode aprender mais sobre compaixão fisicamente? Então a gente faz essa ponte e é uma disciplina inovadora, como a gente tem observado nascer em tantas outras dentro da escola, então a gente às vezes na inovação vai para um caminho tecnológico, mas às vezes a gente vai para um caminho que é a Yoga tem 8 mil anos, então assim, tem coisa mais antiga do que uma Yoga e ela está super em voga, ela está sendo um elemento de transformação nessa era que a gente tem que parar de formar humanos robotizados porque é isso que a gente tem feito em alguns lugares, sabe? Sim, achei fantástica, acho isso uma tremenda inovação, trazer Yoga para dentro da sala de aula de uma universidade é assim, uma das maiores inovações que eu estou vendo que a Anima está fazendo e que as universidades estão fazendo porque acho que nessa era de, né? Daqui a pouco os robôs vão fazer todo o trabalho manual para a gente e a gente vai precisar treinar pessoas para pensarem, para serem ao invés de fazerem. Ninguém mais faz faculdade para aprender uma profissão, a gente faz faculdade para se preparar para a vida e Yoga, meditação, enfim, controle, tudo está dentro desse projeto de vida, né? Mindfulness. Então, acho que parabéns por esse trabalho, você que foi, né? Das táticas de guerra para o Yoga agora. Você evoluiu muito desde a guerra, da guerra para Kundalini, tá bom? Eu falo que como um médico que precisa entender da doença, né? Eu acho que eu precisei passar por esses dez anos que eu fui especialista em guirina, terrorismo e tudo mais, para tentar encontrar a cura. E eu acho que eu encontrei a minha cura pessoal sendo construída na Yoga e eu acho que os alunos, professores e colaboradores da Anima que já fazem regularmente a Kundalini Yoga na Anima estão se beneficiando encontrando cada qual o seu caminho para a paz. Eu acho que isso que é o nosso papel de educador, né? É evoluir, compartilhar isso aí. Acho excelente. E se você for ver, eu faço Yoga e meditação todos os dias também, sigo o exemplo de muitas, acho que os maiores, sei lá, empresários, todo mundo que está tendo muito sucesso na vida. Se tem dois conselhos que eles dão é cuide do seu físico e faça meditação, enfim, mindfulness, né? Então, parabéns, parabéns por esse trabalho seu que a gente já, eu e o professor Moura já conhecemos e que o pessoal está conhecendo aí agora. É um trabalho maravilhoso que você está fazendo aí, que a Anima inteira está fazendo também e mais uma vez agradeço. A gente vai deixar todas as informações sobre você, sobre a Anima, vão estar aqui embaixo do vídeo para vocês que quiserem assistir depois, saber mais sobre ele, saber mais sobre a história dele e sobre a história da Anima e sobre a inovação na Anima, a gente vai deixar aqui embaixo. Tá bom? Muito obrigada, obrigada, professor Moura, obrigada, Rafael. Obrigado a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem assistindo a gente. Até o próximo episódio. Tchau. 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 Tchau.